Olá, meu amigo. Eu sou o Jovem Senador. Mais um vídeo para você falando com respeito à tragédia do Rio Grande do Sul, precisamente na capital Porto Alegre. Na região metropolitana de Porto Alegre, o cenário ainda é dramático. As cidades permanecem inundadas. Por lá, o Guaíba se mantém acima dos 5 metros pelo quarto dia seguido. No último sábado, o rio atingiu um recorde histórico de 5 metros e 33 centímetros. O que preocupa é a previsão de chuva no final desta semana, o que pode elevar ainda mais o nível da água. Amigos, sinceramente, cada vez que a gente vê as notícias que são divulgadas, que passam na mídia, na TV, cada vez mais a gente sente um arrocho no coração, uma tristeza profunda. Acredito que o Brasil inteiro está sofrendo a mesma situação, está chorando a dor dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Não é fácil, não é fácil mesmo, amigos. É uma dor muito forte, profunda. As notícias estão divulgando que o maior número de mortos são crianças que não pôde ser salvo pelos pais devido à rapidez da proporção da força das águas que tomaram, que invadiram a cidade, que invadiu a casa, de uma proporção tão rápida que não deu tempo para nada. Outro rio que dá sinais de diminuição ao nível é o do Vale dos Sinos. Apesar disso, o serviço de meteorologia Metsul destaca que ele segue alto. E o número de mortos estão aumentando. Pessoas desaparecidas que estão sem seus telefones celulares para dar notícias, ou estão sem internet e estão aí lutando pela própria vida. É doloroso, é triste. O Brasil chora essa tristeza. É um cenário de guerra. Você vendo assim as imagens, você percebe que é um cenário de guerra, amados. E nesta hora não é hora de culpar ninguém. Não é hora de estar culpando o A e nem B. Nesta hora não é hora de politizar, não é hora de falar de uma situação dessa com outros olhos, mas ter empatia, sentir empatia e estender a mão, prestar o seu socorro, a sua ajuda, por pequena que seja. É hora de sentir a dor, é hora de chorar junto, de ajudar, de socorrer, de fazer o que for possível para ajudar os nossos irmãos que estão sofrendo muito. Nesta hora não é hora de politizar, não é hora de falar de uma situação dessa com outros olhos, mas ter empatia, sentir empatia e estender a mão, prestar o seu socorro, a sua ajuda, por pequena que seja. Mas vai servir, servir muito, meus irmãos. Olha, quando a gente pode ajudar as pessoas nas horas que elas mais precisam, é muito bom, Deus se agrada com isso, que tenhamos um coração cheio de amor para prestar solidariedade nesta hora. Vamos fazer o possível e o impossível da nossa parte, em oração, em contribuição, em estender a mão, prestar socorro. Para essas pessoas, vejam só essas imagens. Para as casas destruídas, comerciantes perderam a funde de renda, os produtos danificados pela chuva. O cenário que, é claro, a gente tem relatos de reencontros que também são finais, felizes, porque as pessoas estão bem, apesar de toda essa situação, mas também ainda de muitas pessoas, ainda que estão milhadas, desaparecidas, e o próprio relato dos voluntários, que há muitas pessoas, são muitas pessoas que precisam ainda de ser resgatadas. Que a gente acompanha. Vejam só esses... Até os animais pereceram, todos pereceram. Todos sofreram a mesma dor. Então, se as pessoas confiarem nesses agentes, ligue para o 190 ou para os telefones divulgados. Todos... Eu imagino como é que está a mente dessas pessoas e quanto tempo elas vão passar para esquecer essa dor, esse sofrimento, essa angústia, essas cenas que eu acredito que ela vai fechar os olhos para tentar dormir, começa a ver tudo de novo acontecendo. É difícil. Nós que estamos do lado de cá, que não sofremos essa dor, Devemos se sentir igual e se precaver. Não conhecemos o dia de amanhã. Muito mal sabemos hoje. Sabemos que estamos vivendo os últimos dias. Muitas coisas estão para acontecer. Deus tem levantado o profeta aí com profecias. Acordando o povo, alertando o povo. Por que colocamos a mão na nossa consciência e paramos para pensar? Reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, as nossas culpas. Ao invés de apontar, reconhecer as nossas falhas, as nossas necessidades de melhorar, e fazer algo melhor para a sociedade, para a humanidade, para Jesus Cristo. Que tenhamos o Espírito Santo no nosso coração, um coração cheio de amor. Ele só tem tempo para amar. Ele só tem tempo para abraçar. Ele só tem palavras para agradar, para levantar o astral, para falar reflexões que levantem as pessoas. Se estamos aqui, dizendo que estamos servindo o Senhor, e não estamos servindo o nosso próximo, nem sentindo a dor dele, somos mentirosos. Estamos enganando a nós mesmos. Que Deus em Cristo nos abençoe, e que nos desperte, para que possamos abraçar esta causa com muito amor. Com muito amor mesmo. Não vamos esperar apenas pelo presidente, pelo governador, pelos deputados. Pelos políticos. Mas cada um fazendo a sua parte, por pequeno que seja, vai contribuir. Se encontra-se uma história que pegou um grande fogo na floresta, um incêndio numa floresta, e o beija-flor voava lá do alto, ia até o rio, pegava um pinguinho d'água, e chegava acima daquele fogo, e lançava aquele pinguinho d'água. E todos começaram a dizer, você é louco? O que diferença vai fazer isso? Ele disse, eu estou fazendo a minha parte. Se cada um dos animais fizesse a sua, juntando tudo, nós íamos apagar este fogo. Assim somos nós. se nós reunirmos, cada um com a sua campanha do quilo, cada um com o seu pix, cada um fazendo o que pode fazer, o que é alcance das suas mãos, nós vamos socorrer os nossos irmãos, e vamos erguê-los de novo, e reconstruir esta cidade. Em nome de Jesus, este povo vai voltar a sonhar, vai voltar a sorrir, e voltar a ter vida. Que Deus em Cristo nos abençoe. Então, amigo, eu já fiz a minha parte, por pequena que seja, que foi diante de uma necessidade tão grande, tão imensa. Mas se cada um fazer a sua também, nós vamos erguer, reerguer esta cidade. Um abraço. Valeu.